Eu te amo, tá? Oi gente, como é que vocês estão? Hoje é aquele vídeo que vocês gostam bastante, que é compras mensais. Eu tô indo lá no mercado, vou tentar gravar um pouquinho lá dentro pra vocês. E aí se não der, em casa eu mostro tudo pra vocês. O valor que ficou e detalhe por detalhe das minhas compras, tá bom? Então agora bora lá fazer as nossas compras. E aí 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 Bom, gente, cheguei em casa, coloquei aqui tudo na mesa pra vocês visualizarem melhor. E aí eu vou mostrar agora item por item que eu comprei, tá? Então eu comprei, ó, uma sacola de arroz, uma de açúcar, comprei um quilo de farinha de trigo, comprei café, fubá, aqui tem dois quilos de feijão, comprei um vermelho e um preto, aqui tem alguns sucos, eu comprei dessa marca Vilma, aí aqui tem um pouquinho de suco, aqui tem espaguete, biscoito, tem de uma isene creme cracker, aí aqui um desses aqui pras meninas, aqui atrás tem um mucilão da Maria, eu comprei duas latas, tem aqui duas caixas de cereal, um óleo de soja, uma maionese da Helmas de um quilo, aí aqui tem pão, eu comprei dois pacotes de pão integral e um pacote de pão de forma comum, aí comprei molho de tomate, eu comprei cinco dessa marca Parmesa, comprei cinco latas de milho verde, comprei cebola, alho, aí aqui eu comprei duas cartelinhas desse de chocolate aqui, e duas, e uma dessa aqui que é de maçã e banana, e esse aqui que é de morango comum, pras meninas, né, da Nonin. Aí comprei requeijão, aqui tem hambúrguer, eu comprei da marca Aurora, eu comprei seis, aqui tem escova de dente, comprei duas, essa aqui, ó, que é de criança, um pra Maria, um pra Radassa, e isso aqui, ó, pra mim e pro meu esposo, uma pra ficar em casa, uma pra levar pro trabalho, e a outra pra mim. Aí, aqui de frios, eu comprei, ó, filezinho sassame, comprei o pacote, comprei esse pacotão de dois quilos de batata, aqui tem dois, dois negocinhos de massa de pastel, coxinha da asa, comprei dois pacotes, de higiene pessoal, eu comprei quatro pastas de dente, esse conjuntinho aqui de sabonete íntimo, aparelho de barbear, um pacotinho de absorvente, quatro sabonetes, aparelho de barbear, dois desodorantes, um shampoo desse aqui, ó, de um litro da Suave, um litro não, 750 ml, e um desse aqui que meu esposo gosta, da Seda. Aí, comprei lenço umedecido, quatro sabonetes, absorvente, aí ali tem papel higiênico, e também comprei um mope, gente, vou experimentar. Tava louca pra comprar, então eu comprei, vamos ver se eu vou gostar ou não pra fazer a limpeza aqui de casa. Bom, aí eu comprei um pacotão de fraldas, eu uso da Personal, no tamanho G, comprei esse pacotão, meu esposo comprou um fardo de refrigerante, que ele gosta de tomar aos domingos, então, ele gosta, ele comprou, aí comprei um amaciante do Momiju, que vocês sabem que eu gosto, a marca Bombril, Omo, comprei esse aqui que é lavagem perfeita, comprei o de um quilo mesmo, água sanitária ou candida, não sei como vocês dizem, e dois detergentes, tá? Foi essas as minhas compras, ó. Agora eu vou mostrar o valor total pra vocês, deixa eu pegar aqui a lista. Bom, aqui tá a lista, gente, e o valor total foi... E o valor total foi de 524,25 centavos. Então, essas foram as compras, e esse foi o valor total. Bom, gente, agora é guardar isso tudo nos seus devidos lugares. Eu não vou mostrar, porque sempre eu mostro pra vocês, e não tem segredo, é só guardar tudo, né, direitinho, igual eu guardo todo mês. E eu vou terminar o vídeo por aqui, espero que vocês tenham gostado de mais um compras mensais. Não esquece de avaliar com o seu joinha, que é muito importante. E se você não é inscrito, já aproveita e se inscreve no canal, tá bom? Um grande beijo no coração de vocês, fiquem com Deus, e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau!